A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 30 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos sim Pai porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o filho senão o Pai e ninguém conhece o filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar vinde a mim vós todos que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve solenidade do sagrado coração de Jesus que bom saber que um coração como o nosso bate lá no céu saber que Deus filho que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo desceu até essa terra assumiu um coração como o nosso sentimentos como o nosso e ao assumir tais sentimentos ele nos abriu o horizonte de uma forma profunda e alegre para que nós acolhamos a sua palavra e a sua presença salvadora sonoridade do sagrado coração de Jesus é a festa da confiança e nós queremos fazer com que a nossa vivência desse dia nos leve a fazer a experiência de que todas as pessoas que estão fatigadas cansadas desesperadas se acheguem a quem pode abrir os horizontes a quem pode consolar e é somente o Senhor nosso Deus é somente no coração de Jesus no qual somos chamados a confiar que se encontra o caminho para todas as situações humanas às vezes as mais desesperadoras as mais duras, difíceis que possam existir é palavra de vida eterna